Quem vê essas fotos antigas desse lago situado no Parque Califórnia e não é do bairro, certamente iria estranhar muito se visitasse o local hoje em dia. Aqui, se pode perceber, o descaso é gritante. Mato alto, sujeira espalhada pelo chão e o pior de tudo, as águas do lago totalmente contaminadas. E infelizmente, desde 2011, depois que teve uma construção de empresas, que vocês podem mostrar atrás do lago, o esgoto de lá e de outros lugares cai diretamente no lago e não no local correto que deveria desaguar no esgoto. Então, isso que aconteceu. Os perigos são vários, são muitos. Inclusive, vários insetos que aparecem e não tem condições de as pessoas passarem por aqui ou crianças virem brincar. Aqui está um abandono há oito anos mais ou menos, acho que até mais tempo, me foge a memória. E isso aqui já foi uma área de lazer. Hoje em dia é uma vergonha. Era um cartão postal do bairro, hoje virou um cartão de vergonha. Quando foi em 2011, aconteceu o extravasamento de esgoto e caiu dentro do lago. Aí foi esvaziado, tinha peixe, tinha ocorrido até um torneio de pesca. Aí foi extravasado, tiraram toda a água e ficou uma podridão isso daqui. Ficou horrível, os moradores eram mosquitos, eram pernilongos, era mau cheiro o tempo todo. É uma área grande e abandonada pelo poder público. Os brinquedos que serviriam para alegrar as crianças estão assim, estragados, cheios de sujeira. A quadra de futebol está do mesmo jeito. O desleixo é tanto e vem de vários lugares que ninguém sabe apontar o erro para um lugar só. Existem algumas coisas aqui que devem ser derrubadas, porque nós temos pessoas que venham à procura de drogas nesse lugar, se drogar. Pessoas que venham assaltar e se escondem aqui. E para isso há necessidade da revitalização no modo em geral desse espaço. É muito triste ver o que está acontecendo. Hoje, pelo que consta, foi dada uma licença para o condomínio dos Vales preservar a área de nascentes. E a área acima, que é o corredor acima da área úmida, parece que foi devolvida à prefeitura para a prefeitura somar a área do parque. Então nós estamos aqui, ó, discutindo sobre isso daqui, sobre a área. Os brinquedos das crianças estão degradados, o campinho ali não tem condições de brincar. A gente quer fazer um projeto com criança, não tem como fazer. Virou uma vergonha. Não tem condições de continuar da forma que está. Vocês estão vendo o abandono que está, o mato do jeito que está, a água podre desse lago. E pessoas ainda pescando, não sei que condições que tem de comer um peixe desse lago. Entendeu? Então a gente quer, encarecidamente pedimos, suplicamos, porque isso aqui já está praticamente no sufoco já, entendeu? E mesmo com toda a imundície propagada pelo lago e arredores, tem gente que tenta pegar peixe aí. Você não tem medo de pescar aqui, que tem esgoto jogado aqui, o peixe contaminar? Não, eu já comi já. Eu limpo ele, deixo tudo limpinho, deixo de molho no vinagre, no óleo. Não tem medo, não. Não acha arriscado vir? Não. Aqui é mais limpo do que no coleginho. Aqui é mais sossegado do que no coleginho. O local ia ser um piscinão. Ia ser revitalizado e limpo. Mas nada disso aconteceu. Várias reuniões aconteceram. Muitas promessas foram feitas. E a situação segue assim, sem sair do zero. Para a ex-secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Jacareí, a conjuntura atual, sem perspectiva de melhora, faz qualquer um ficar desanimado. É muito triste, né? É muito triste saber que o mesmo poder público que investiu, que recuperou, abandonou. Então, é um problema essa questão política, né? No Brasil a gente precisava avançar, porque as coisas acabam sendo, vamos dizer assim, vulneráveis demais. A gente não consegue manter, ter os projetos, ter continuidade nos projetos. Os alunos dessa escola acompanham a calamidade e fizeram um projeto de como melhorar o lago. Para eles, o ser humano precisa ter mais consciência. Não é só pela área de lazer, é porque se o meio ambiente acabar, a gente também acaba. E eu espero muito que a Prefeitura ajude a gente, porque a gente está sofrendo muito com esse lago e tem várias nascentes sendo perdidas. E a população do bairro Parque Califórnia aguarda uma solução mais rápida. E a população do bairro Parque Califórnia aguarda uma solução mais rápida.